Tenho cidadania europeia. Posso morar na Inglaterra? Essa é uma pergunta que a gente vê sendo feita diariamente na internet e a resposta curta e simples é Pode, mas a cidadania não vai mudar nada. Se você quiser saber mais sobre isso, fica com a gente até o final desse vídeo. Oi, gente! Oi! Eu sou a Natália. E eu sou o Lucas. E sejam muito bem-vindos ao Partindo Pro Mundo. Nós moramos em Londres desde julho de 2019 e nesse canal a gente mostra o nosso dia a dia aqui, compartilhamos várias dicas e falamos bastante sobre morar e trabalhar no exterior e principalmente no Reino Unido. Então se você gosta desse tipo de assunto, eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então bora falar sobre a relação entre a cidadania europeia e a possibilidade de morar na Inglaterra ou no Reino Unido em geral. Então vamos começar essa conversa falando sobre a União Europeia que é um bloco econômico e político que hoje é formado por 27 países. A gente não vai a fundo nesse assunto porque a gente não tem conhecimento nem político nem econômico e também porque esse não é o foco do vídeo. O que é importante de saber aqui é que qualquer cidadão de qualquer país da União Europeia pode se mudar e residir e trabalhar em qualquer país da União Europeia. Então por exemplo, um cidadão italiano pode se mudar para Portugal e trabalhar lá normalmente e vice-versa. O que acontece é que o Reino Unido ele era membro da União Europeia desde 1973 mas em 31 de janeiro de 2020 o Reino Unido saiu da União Europeia. Então naquele período desde 31 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020 começou um período de transição dessa saída do Reino Unido da União Europeia. E isso é o que o pessoal chama de Brexit, que seria British Exit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, então vamos fazer um parênteses aqui para falar sobre Inglaterra versus Reino Unido que também é uma pergunta que a gente vê bastante sendo feita na internet. A Inglaterra é um país dentro do Reino Unido que é formado pela Escócia, país de Gales, Irlanda do Norte, além da Inglaterra. Então dizer que o Reino Unido está fora da União Europeia automaticamente significa dizer que a Inglaterra também está e os outros países que eu acabei de citar também estão. Bom, e o que tudo isso significa, né? A saída do Reino Unido, da União Europeia e tal. O que acontece é que no fim desse período de transição os cidadãos da União Europeia não têm mais o direito de simplesmente vir para cá, mudar para cá e trabalhar usando seu passaporte europeu, que era o que acontecia antes. Então até inclusive nesse período de transição foi um período que eles estenderam para permitir que as pessoas continuassem vindo para cá e tal mesmo que eles já tinham oficialmente saído da União Europeia, mas não foi uma coisa do dia para a noite, né? Então foi isso que aconteceu. Então se você possui cidadão da União Europeia, seja ela italiana, portuguesa ou qualquer outra cidadão da União Europeia não é mais assim de você vir para cá e simplesmente morar, o que você tem que fazer é passar por um processo de visto. E nós temos um vídeo aqui já no canal falando sobre todos os tipos de visto que tem para vir para o Reino Unido. Então esse vídeo vai ficar linkado aqui e na descrição. E um dos tipos desse visto é o visto de trabalho, que é inclusive o visto que a gente veio para cá, né? A gente já contou um pouco sobre isso, já contou um pouco sobre essa história, já contou um pouco sobre o visto de trabalho. Mas a gente vai fazer outro vídeo sobre visto de trabalho, porque a gente recebeu muitas perguntas. Assim, a gente vai recebendo, né? Nos vídeos, no Instagram, em vários lugares vão aparecendo perguntas. E esse vídeo sobre visto de trabalho é o próximo que vai sair aqui no canal. Então já se inscreve para receber notificação quando sair esse vídeo, tá? E se você quiser saber mais sobre a nossa história com esse visto, a gente vai deixar linkado aqui e na descrição o outro vídeo que a gente fez sobre visto de trabalho, que a gente focou um pouquinho mais na nossa história, né? Bom, naquele vídeo que a gente mostrou como encontrar os vistos aqui no Reino Unido, a gente falou que os vistos mais comuns são os vistos de trabalho e de estudante. E o visto de estudante, a gente não se sente à vontade de falar sobre, porque a gente não passou por essa experiência. Mas a gente está querendo chamar uma amiga que passou por esse processo recentemente para falar, compartilhar aqui a experiência dela. E se vocês têm interesse, então deixa aqui nos comentários para a gente saber. Aí já preparem suas perguntas, porque provavelmente vai ser uma live essa conversa. E aí vocês vão poder fazer essas perguntas ao vivo lá para ela. Tá aí a resposta completa para vocês. É claro que vocês podem vir morar na Inglaterra, no Reino Unido. Mas antes precisa obter um visto para ter o direito de residir aqui, ou então trabalhar, se esse for o seu caso, se for isso que você quer. E a gente também vai deixar aqui na descrição alguns links falando sobre a União Europeia, falando sobre o Brexit. Então se você quiser ir a fundo nesse assunto, é só clicar nesses links. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Aqui do lado vão ficar os dois vídeos bem legais para você assistir. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau! Tchau!